Fala meus queridos, bem-vindos a mais um episódio, preparem seu coração porque hoje o episódio tá emocionante Eu tenho uma breve história pra contar pra vocês e eu tô aqui com esse cara Bem-vindo, obrigado aí pela presença Obrigado pela oportunidade O nome dele é Nathan e eu vou explicar pra vocês porque que ele tá aqui pra gente fazer um treino junto Conheci o Nathan no meio do meu treino, nos preparativos pro Fit Pira do ano passado Eu tava em pré-competição, faltavam poucos dias pro campeonato Eu tava, cara, eu tava naquela assim, introspectivo, cansado, sem querer papo com ninguém, exausto E eu fui fazer uma máquina, na frente tava o Nathan fazendo tríceps, né? Lembra? Sim Ele falou alguma coisa e eu puxei um assunto, cheguei e perguntei Cara, tá fazendo o que aí? Veio de fora, porque eu não conhecia ele Normalmente a gente sabe as pessoas que tão aqui no dia a dia e tal Conta pra gente, tu tava aqui fazendo... É que eu tava fazendo quimioterapia, né? Eu fazia quimioterapia ali no CEPOM E eu tava no último ciclo, que foi o pior ciclo, né? Eu treinei a minha quimioterapia inteira, só que o último ciclo me derrubou assim de um jeito Que eu pensei até em parar de treinar, pra ver se dava um up e tudo mais Tu se manteve treinando durante todo o tratamento? Treinando Foi o que me curou, eu posso te dizer Tu venceu o câncer sem parar de treinar, eu posso te dizer isso? Foi o que me curou treinar Vamos, vamos, vamos Pra cima, pra cima Porque o pessoal acha que o câncer é o que mata, mas a quimioterapia aqui, que é o difícil Porque ela vai te depletando e depletando e não tem melhora, entendeu? Tu vai piorando a cada dia e chegou um momento ali da minha quimioterapia que eu pensei Cara, eu tô pronto pra tudo, pode ser que eu morra, porque só foi piorando, né? Só que desde o começo eu falei assim, eu não vou ser protagonista de uma história triste Eu não vou fazer quem eu amo sofrer e graças a Deus eu consegui Então naquele dia foi um dia chave, até comentei contigo depois, né? Posteriormente Porque eu tava desanimado, eu tava pensando assim, já não treinar Eu não queria nem vir Quem me conhece sabe que eu amo treinar Minha vida é treinar Então, quando eu vi o Edu ali Eu vi um ídolo, né? Porque todo mundo conhece a tua história Tu já superou várias barreiras Nunca se vitimizou Então eu pensei assim, ah, eu também posso construir a minha história Eu também posso vencer isso Então, eu te conheci, tu me desse o gás Eu finalizei a quimioterapia e a gente conversou e falou assim, ó A gente vai fazer outra foto, né? Porque a gente fez uma foto aqui A gente tirou uma foto, o Marcel vai colocar a foto na tela aí pra vocês Essa foto aí a gente tirou nesse dia que a gente se conheceu E dali a gente prometeu que tu ia se recuperar Que tu ia superar a doença Eu ia ser campeão Caralho, fiquei até emocionado E hoje, Nathan tá aqui recuperado E pronto pra gente dar um treinão E tirar e refazer aquela foto Porque pra mim teve um significado muito grande Porque o Nathan mal sabe Mas ele foi uma das maiores inspirações que eu tive Na minha preparação Porque a gente, cara Às vezes tá cansado Acha que tá... Sabe? A gente não vê mais a luz no fim do túnel E de repente, cara, aparece um cara como o Nathan Pra nos ensinar muita coisa Eu tava ali saudável Vivendo o meu sonho Aquilo que eu desejei Aquilo que eu, nas minhas orações Eu pedi a Deus pra que acontecesse Eu tava podendo finalmente voltar aos palcos Que era o meu sonho E eu tava extremamente exausto E de repente, apareceu o Nathan na minha frente Pra mostrar Que... Que o que eu tinha, cara Era só cansaço E eu tinha que superar aquilo E engraçado Porque por muitas vezes Na preparação dele Ele utilizou a minha história Pra se inspirar Só que ele nem imagina Que naquele momento Ele foi um divisor de águas Na minha preparação Cara, foi assim, ó Eu fui pra casa naquele dia, cara Um pouco envergonhado Por tá... Aquele sentimento de... De... De achar que eu... Que existia algo Que pudesse estar me atrapalhando Mesmo que a gente saiba Que a preparação é cansativa Mas eu... Eu fui pra casa De sentir vergonha, assim E ao mesmo tempo, cara Pensando Nossa, cara Eu tenho tudo Que eu posso Eu tenho saúde Eu tenho disposição Eu tenho físico Eu tô treinando E aquilo ali, cara Mudou muito a minha forma De enxergar a preparação Eu cheguei em casa E falei, cara Acabei de tomar uma baita De uma lição de vida E o melhor de tudo, cara Foi que Eu fui te procurar Eu fui puxar assunto Foi algo que Eu não sei, cara Eu... Não é a probabilidade De acontecer, né? Sabe? Porque normalmente As pessoas vêm até mim Durante o treino E o cara troca pouca ideia Tira uma foto Mas tá treinando E aquele dia Eu fui te procurar E aconteceu isso Só duas vezes, cara Desde que eu abri a academia aqui Uma foi a tua E a outra foi um menino Que tinha tirado um tumor Da cabeça E eu também, cara Cheguei pra ele Troquei uma ideia Ele levantou assim Tava com a cicatriz A gente revisou uma máquina Cara, foi os dois exemplos Assim que me ensinaram muito, cara E eu poder Tá aqui contigo, cara Parece assim A galera que deve tá assistindo Já tá recuperado Né? A gente tá aqui hoje Mas, porra Isso aqui tem um significado enorme Pra ti, pra ti Pra ti principalmente, né, cara Que foi o cara que venceu E uma baita lição pra mim E eu não podia deixar de maneira alguma Trazer isso pra gente Trazer isso pra galera Assim, 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 sem entender nada Eu sempre tento passar pra vocês Eu falo aqui um pouco pra galera Do que aconteceu Mas, cara Eu tenho certeza Que a tua vida nunca mais será a mesma E eu tenho certeza Que tu hoje É um cara muito mais forte Do que tu era Antes de vencer o câncer, né, cara? Eu trabalho na área, né? Eu sou treinador Eu tinha casado Eu tinha me mudado Aí eu pensei O que que falta na minha vida agora? Eu vou competir Porque eu sempre Eu sempre tive a ideia, assim Pra mim treinar alguém É um atleta Eu tenho que saber O que ele tá passando Não basta só saber O que ele tá trabalhando Não, tu entende, né? Tu queria viver a experiência Eu queria viver a experiência No modo rádio Pra realmente entender O que se passa, né? E melhorar a tua percepção, né? Sim Com relação ao... Então eu comecei a me preparar Aí faltava 12 semanas Para o Sardinha Plessica de 2022 Aí eu descobri que eu tava com câncer Como tu descobriu? Eu fui fazer um vácuo E eu vi que eu tinha uma bola aqui Aí eu apalpei E não senti dor Eu falei Mas ainda não é Aí logo eu já pensei Pode ser um tumor Mas eu não vou falar nada pra ninguém Sim Aí marquei É... Uma ultrassom Na ultrassom Foi identificada uma bola Depois eu fiz a ressonância E depois foi identificado o câncer Mas só que quando o pessoal descobriu o câncer Eu já tava me preparando mentalmente Eu falei Isso aqui é alguma coisa séria Não é? E daí tá Fizemos todo o procedimento Inicialmente o câncer deu no testículo Aí só que pegou só um Aí a gente fez a retirada Só que a bola que eu sentia Era uma metástase que deu no retroperitone Ali por fora Então ali ia ser tratado com quimioterapia Aí o que que eu fiz? Eu vi na consulta ali Quando eu soube que eu ia fazer quimioterapia Você fez cirurgia Depois foi fazer quimio Depois eles indicaram a quimio, né? Aí eu pensei Vá Lá vem uma guerra pela frente, né? Eu botei na minha cabeça assim Agora é guerra Não tem opção, né? Aí vim aqui Vi um treino Subi lá no banheiro Chorei Chorei, chorei, chorei Lá vem a alma Falei A primeira coisa que eu vou fazer É comunicar a todo mundo Foi a primeira sessão de quimio? Não Foi quando eu descobri Que eu ia fazer a quimio Que eu pensei Ah tá Foi ali, descobriu E veio treinar Caramba E Pra quem não sabe O CEPOM ele fica aqui Na frente Na frente da academia E assim O médico foi super estúpido A minha esposa saiu chorando A consulta Ele foi totalmente Frio É Ele falou assim Eu perguntei Eu posso treinar? Ele disse Tu tens com um negócio Que vai te matar E tu tens preocupado de treinar? Aí eu falei assim Ah, o que que eu tenho que comer? Como que tu consegui? Tipo bem Literalmente assim Então eu vim aqui Desabei Dei um treino Comuniquei a todo mundo Mal sabia ele Que era a parte do tratamento Ele me incentivou muito Ele foi uma Eu já voltei pra casa Já raspei a cabeça Aí Pronto pra guerra Pronto pra guerra Tem um colega meu lá Que me dá alto esforço O Rafael Liguei pra ele Vamos treinar amanhã Quatro horas da manhã Eles me vão Bora Bora Mais cima Dois Mais duas Vamos Quatro Vamos lá em cima Lá em cima Empurra Bora Duas só Vamos Empurra Bora Só mais uma É teu É teu É teu Você é bem Concentro Vamos lá Tá Concentro Nossa Nossa Um Treze Quatro Tu acha que essa tua mentalidade de guerreiro tipo Vamos pra cima Foi o que te fez vencer a doença? Com certeza Tu acha que esse fator Que mora dentro de ti Esse fator psicológico Eu li algumas legendas Tuas pra poder entender o que passava na tua cabeça Eu percebi que tu Tu É como se tu tivesse Configurando teu corpo Tipo Vamos lutar contra isso agora Como se tivesse É Eu vim da luta né Eu até sou fã do Edu Quero ver se ele Tá aí pra me dar um salve nele E eu encarei tudo como Um desafio Realmente Desafio O que eu tenho que fazer? Beleza Eu vou lutar contra a vida? Vamos Vamos pra cima Tipo Eu não Em momento algum Eu falei assim Eu não vou deixar Isso Me abater Sabe? E foi isso que Que me curou Tanto que Eu treinava pesado Às vezes tinha dias Só minha esposa sabe Que eu passei Tinha dias Tinha dias que eu não levantava Da cama Ela me empurrava Vamos treinar Eu ia treinar A meta do meu dia era treinar Continuei trabalhando Continuei fazendo tudo E o pessoal falando Não vai treinar Não vai treinar Fui treinar Fiz a segunda cirurgia Que foi aberta aqui O médico me deu quatro meses Pra eu voltar a treinar Hoje faz cinco meses Que eu fiz a cirurgia Já tô em preparação Tenho um foco Em alongamento Mobilidade Alimentação Eu saí da cirurgia Eu até te mandei um e-mail Lá no projeto 60 dias Eu ia fazer Só que eu não fiz Porque ia prejudicar A minha recuperação A minha preparação Então eu foquei Eu falei assim Agora continua A minha preparação A minha preparação Não saiu da minha cabeça Até o pessoal Você aproveita Tá escurado agora Vai comer o que tu quer Eu falei não Vai ter esse tempo Eu preciso disso Dia 2 de setembro Pra mim vai ser A minha vitória Independente de colocação Eu vou fazer Tudo que tiver Que fazer Pra chegar lá E falar assim Eu sou um vencedor Pra mim não acabou Na cirurgia Pra mim ainda falta Começou É só o começo O que pra muitas pessoas Acham que é O fim pra ti É só o início De uma batalha Porque tu quer Preservar aquilo Que te fez vencer a doença Tu percebe Que tu saiu Como um cara melhor Disso né Com certeza Hoje eu enxergo A vida de outra maneira Tem coisas assim Que não fazem Mais tanto sentido Eu almejava Coisas assim Que hoje eu vejo Que talvez não valem a pena Que vai me demandar Muito tempo E eu prefiro Passar esse tempo De outra forma Sabe? Cara qual foi a importância Da tua esposa Nesse processo Da tua família Ela segurou o rojão Segurou o rojão Vocês ficaram firmes Durante esse tempo aí A gente tava Recém casado E assim ó A quimioterapia Acabou comigo Acabou comigo Ela Ela te tira Não a vontade de viver Porque isso Mora dentro da gente Mas ela te derruba A tua disposição A pele Caiu sobrancelha Uma ancha Que eu tenho até hoje Vários colaterais E ela segurou a barra Eu também tentei Não passar pra ela O que eu tava sentindo Até brincava Às vezes na situação Acordava e ela disse Como você tá se sentindo hoje? Eu pensei Uma merda Mas levantava Ria Tomava meu café E tentava não transparecer isso Mas ela foi muito forte Ela foi uma peça chave Ela A minha família também Minha mãe também Foi muito importante Meus amigos Graças a Deus Eu tive um apoio enorme E eu só tenho a agradecer A essas pessoas Cara Eu tô Eu tô muito emocionado Ouvindo isso Cara Porque Porra É muito foda Sabe É do caralho Assim Foda E porra Pra mim Tá aqui na tua frente A gente poder Dar um treino Pegar um pouco Dessa energia Pra gente Assim Sabe Cara É Cara Ontem eu fiz um Estreio Tipo chorando Eu fui fazer O meu cardio Eu Assim Cara Como a vida É Como a vida É boa Como a vida É Tipo assim Como Deus Faz as coisas Certas Tipo assim Ó Eu tô Em preparação Eu tava sem fazer Ref livre É A preparação inteira Eu tava comendo limpo Porque eu realmente Tô atrasado Né Doze semanas Falta Falta oito Vai entrar pra oito Vai entrar pra oitava E Ontem eu falei assim Ó Eu tenho uma reflitos Eu vou fazer E casou De ser o aniversário Da minha mãe Então assim ó Eu curti o aniversário Da minha mãe Eu Pô Eu ia treinar Com o meu ídolo Eduardo Torreia E tipo assim ó É Cara A mensagem Que eu tenho Pra passar pro pessoal É assim ó Cara Tudo passa na vida da gente Se você tá passando Um momento difícil Cara Não Abaixa a cabeça Continua Porque O mundo dá voltas E se a gente Trabalhar duro Se a gente Continuar fazendo O que a gente ama Com amor Tudo dá certo Tá aqui hoje Mesmo que vai Mesmo que tu esteja Com teu físico atrasado Pra competir daqui a oito semanas Talvez o que tu possa Extrair daqui hoje Desse treino Dessa vivência Vai te trazer muito mais Conhecimento Benefício Sabedoria pro futuro E tu tá aberto A extrair as coisas Tu tá aberto A A A receber Tu tá aberto Tu tá aberto A ensinar Tu tá Tu tá mais Tu tá mais aberto A vida Né cara E eu acho Porra Aço do caralho A vida tá mais Colorida agora E nós vamos Avaler esse tipo Então também Ó Então é isso galera Vocês já perceberam que Como eu falei pra vocês É um episódio pra mim Que tem muito valor É muito emocionante O Nosso Tarja preta Já tá Devidamente Uniforizado Curtiu a história? Nossa Já chorei aqui Enquanto você Estava aí Conversando Já encontrei Na tela Embaixo Antes de você chegar E detalhe Que isso Que você falou Realmente Eu lembro Desse sábado Que ele estava aqui Vocês tiraram uma foto Acho até que fui eu Que tirei E depois o Natan Foi embora E tu terminou Teu treino E tu veio Eu tava trabalhando Na sala Tu veio assim Nossa Arrombado mesmo Tu já tava Na Finaleira Assim De energia E tu chegou E cara Que louco Ela deve ter comemorado Esse aniversário Quarta presença Em dobro Obrigado por ter aceito O meu convite Pra mim é um privilégio enorme Cara Pra mim É um presente Estar aqui Pra mim E pra todo mundo Que tá acompanhando O canal Vai ser um treino especial Então Porque pra mim Bora Então vambora E aí Vai ser um treino especial E aí Vai ser um treino especial E aí Vai ser um treino especial E aí E aí E aí Foi um prazer Enorme Estar contigo Espero que tenha curtido Espero que a galera tenha curtido Espero que vocês tenham aprendido um pouco Com a história do Natan E aí E fiquem ligados Isso aqui é clássico dia 12 de setembro O Natan vai estar nos palcos A gente vai estar torcendo Galera Deixe mensagens positivas pra ele Se você gostou do episódio Curta Compartilhe Ative as notificações A gente precisa muito do apoio de vocês E é isso aí Um grande abraço pra vocês Tamo junto Valeu